Momento Terapia com Rafael Ribeiro Oferecimento Elaborar, coach e assessoria Você aí de casa, tem família que apoia você? A sua família está com você em todos os momentos? Seja bem-vindo ao nosso Momento Terapia dessa semana Meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou psicólogo e coach Estou com a Gemima aqui, nossa parceira E a gente vai falar isso justamente na Gemima Como é importante o apoio da família na saúde emocional das pessoas? Isso é muito importante, gente É verdade, todo mundo, toda família tem os seus conflitos, né Rafael? Não existe aquela família perfeita E às vezes as pessoas acham, será que eu estou na família certa? Será que os meus pais realmente me amam? Por que eu nasci? Eu acho que a minha família não gosta de mim Eu acho que tem muito disso aí entre as famílias Mas isso é muito comum Mas só que se na sua família tem aquela pessoa que realmente está mais fraco emocionalmente É importante ter uma base Que é o que o Rafael vai estar falando hoje aqui Sobre a importância da família ser esse ombro amigo Acho que é a família, todo mundo fala Primeiro Deus, depois minha família A família é a base de tudo A família, desde que a gente foi, é a primeira instituição estabelecida Antes de escolas, antes de empresas, né A família é a primeira instituição Então antes da gente conviver com as pessoas de fora A gente convive com a nossa família Então a gente tem a nossa primeira relação com a mãe, o pai Se tiver irmãos, então a gente tem essa relação com os irmãos, tios, avós E como estabelecer uma relação saudável com a nossa família Como a Gemima disse, muitas pessoas se perguntam Será que eu nasci na família errada? Meu irmão fica falando que eu sou adotado Será mesmo? Tem aquelas brincadeirinhas, né Ah, você é adotado Porque parece que as pessoas não se sentem parte da família Não estou generalizando Mas muitas pessoas têm dificuldade sim Em se identificar com a sua família Só que olha só Independente de quem você seja Independente de qual família é a sua É importante ter apoio Todos precisam ser amados, Gemima Todos têm essa necessidade de se sentir amados E é importante que a família dê, dá esse amor A gente sempre fala aqui, né Nessa relação objetal da mãe com o bebê na infância, né Porque começa daí A mãe, ela precisa amar o bebê incondicionalmente Tá, isso é muito importante Para que o bebê se sinta amado Se sinta seguro no mundo lá fora No mercado de trabalho, na escola É importante ter essa base primeiro na família Sim, e a figura do pai? Qual que é a importância que ele faz? Importantíssimo Importantíssimo Porque olha só A relação objetal com a mãe que a gente fala Porque a mãe fica mais próxima do bebê Sim Mas é muito importante a figura do pai O pai, ele traz uma figura de autoridade Não que a mãe não tenha, tá? Mas a mãe é mais amor A gente tem uma figura de mãe de amor O pai é uma figura de super ego, né? É uma figura de, olha Você pode isso, mas não pode aquilo Até aqui você tem um limite Isso é importante para que a criança possa desenvolver E ter um limite do que ela pode fazer ou não Tem um livro de Winnicott chamado Falando sobre adolescentes e a delinquência, né? Como que os adolescentes hoje Que tem dificuldades em disciplina, né? Como que dá essa falta de disciplina? Muitas vezes é a falta de limite dado pelos pais da infância Sim, muito comum E às vezes também as pessoas acabam julgando o pai Acabam julgando a mãe Ou também, o que acontece muito nas famílias É do pai e a mãe julgar o seu filho Não encontram uma maneira de se identificar Tipo, ai, essa criança é assim, a culpa é sua Pai, essa criança é a culpa é sua Mãe Qual que é a melhor maneira da família, dos pais Resolverem esse problema, esse conflito? É, na verdade, jogar a culpa pro outro Não é só o pai e mãe que faz, não Todos nós fazemos e temos que tomar cuidado, né? Se a gente não vai bem numa prova É porque a prova tava difícil Ou porque o professor queria prejudicar a gente, né? Ah, se eu não encontro um trabalho É porque o mercado de trabalho tá muito difícil E a culpa é do PT, a culpa é de fulano, né? Gente, olha só, isso são desculpas E não é diferente com os pais A mãe fala, olha, esse menino puxou você O pai fala, não, essa menina puxou você Por quê? Jogar a responsabilidade pro outro É muito mais fácil do que assumir a própria responsabilidade Do que você faz Não tô dizendo que existe culpados Mas que existe uma parcela de responsabilidade Dos pais na criação dos filhos Como eu disse Gente, tem que ter limite, tem gemima Tem que ter amor, muito mais Só que amar incondicionalmente Implica muito mais do que falar eu te amo Amar incondicionalmente Implica muito mais do que você levar na escola Tem muitos pais Infelizmente eu já ouvi isso muito, né? Que diz, ah, eu amo Dou comida, roupa Você não precisa pagar nada Então eu te amo Eu te amo, aham Como que a criança vai assimilar isso? Tá, você me ama, mas De certa forma a criança percebe Que os pais estão sendo negligentes em alguma coisa Eu falo no amor incondicional A gente sempre fala isso aqui, gente Amor incondicional Que é amar a criança sem condições Mas, então, já que nós estamos conversando Às vezes entrou essa dúvida no telespectador O que seria esse amor incondicional? Amor incondicional É aquilo que a gente fala de amar sem condições Por quê? A gente acredita Quando a gente fala amor incondicional A gente vê logo na cabeça a mãe Pelo menos na minha vem mãe E de muitas pessoas que falam comigo também Só que não é só a mãe O pai ama o incondicional A mãe ama o incondicional O avô ama o incondicional Qualquer pessoa pode amar Só que é muito difícil, Jemima Amar incondicionalmente Não sei se muitas pessoas conseguem isso Por mais que seja mãe Por mais que seja uma mãe carinhosa Uma mãe atenciosa Amar incondicional É amar sem condições De verdade É aceitar o filho como ele é Seja com deficiência Seja um filho que dê problemas Seja um filho por causa da orientação sexual Independente É você mostrar E outra coisa, gente A gente fala muito de inconsciente coletivo Que um psicólogo e teórico da psicologia Jung fala muito do inconsciente coletivo As crianças percebem Por mais que a mãe e o pai falam Mas se ele não vive Se ela não sente A criança vai perceber isso Será que a minha mãe está me amando Sem condições mesmo Incondicionalmente A criança vai perceber isso Por isso que é importante Realmente papai e mamãe Que estão nos assistindo Se você sente Que não ama o seu filho Incondicionalmente ainda É importante buscar uma ajuda Para que você possa elaborar isso E passar o melhor para o seu filho Olha o que acontece Eu acho assim Muitos pais acham que os seus filhos São a sua propriedade Por exemplo Eu quero que o meu filho Seja um médico Então passei a vida toda Nas melhores escolas Dando todo aquele auxílio Para o meu filho ser um médico Só que quando esse filho cresce Vira um jovem Ele não quer ser médico Ele quer ser outra coisa Um advogado Ou um médico veterinário Algo não relacionado Que os pais queriam Onde entra esse conflito Dos pais Ah mas eu que paguei sua escola Eu te dei tudo do bom e do melhor E agora você não quer fazer isso para mim É importante os pais Ter essa consciência Desse amor incondicional Se realmente Amam o seu filho Tem que permitir Qual é o desejo dele Isso E como eu disse Não só permitir Mas mostrar realmente Que aceita É muito importante A gente ver que Às vezes nem é outra profissão Às vezes o pai quer que o filho Seja advogado Seja médico E às vezes a pessoa não quer Quer ser vendedor Às vezes a pessoa quer trabalhar Em escritório Às vezes a pessoa nem quer trabalhar Às vezes a mulher Quer não Eu quero me dedicar A ter uma vida Para o meu marido Para os meus filhos Gente isso não tem problema Deixa que isso faça ela feliz E deixa que isso não seja imposto Pelo marido Sim Tá gente Isso é muito importante Mas Olha só Isso é muito comum Gemima E é muito também Perigoso nisso Porque as pessoas Podem ter uma profissão frustrada Se ela não elaborar bem isso Né Quanto os pais sonham Sonham para os filhos Mas não deixam os filhos sonhar Por eles mesmos Né Então por isso que o seu filho Ou sua filha Que está aí se identificando Pode estar pensando Será que eu nasci nessa família Ou será que meus pais Me amam mesmo Porque são nesses mínimos detalhes Que a gente mostra o amor Dá essa liberdade Dá essa confiança De que olha Eu confio em você Meu filho E eu sei que você vai fazer O melhor para você Eu sei que às vezes É só uma maneira Dos pais terem cuidado Né É só uma maneira Dos pais cuidar Mas esse cuidado Muito excessivo Acaba tirando Castrando A autonomia do filho Isso é muito perigoso Outra coisa também Muito comum entre as famílias É o julgamento Não é porque eu sou seu pai Sua mãe Sua mãe Sua tia Seu primo Que cabe a mim Te julgar Muitos Eu acho que tem muito Mima O que você acabou de conhecer Que você conheço Que você conhece a pouco tempo Olha Eu estou pensando em largar Do meu emprego Que eu ganho 10 mil reais Estou pensando em largar Do meu emprego E viajar Você vai apoiar Fala que legal Né Bacana Né Porque você não tem nada A ver com a vida dele Agora se um irmão seu Fala Olha estou pensando em largar Do meu emprego De 10 mil E viajar Você está louco menino Por quê? Porque isso mexe com os conteúdos Da pessoa Da família Né Então na verdade Você acaba deixando De pensar nele Para pensar em você No sentido de realmente Olha Mexeu comigo Porque esses conteúdos Ficam muito misturados Quando a gente fala de família Né Ficam muito misturados Muitas vezes Por isso que a gente falou Às vezes os pais Querem sonhar para os filhos Às vezes os irmãos Querem sonhar para os outros irmãos Né E quanto mais Esse nível de intimidade Parece que o ser humano Se permite Se intrometer na vida do outro Para que tentar resolver Isso não é certo Tá gente Cada um deve ver Sua própria vida E arcar com as consequências Daquilo que escolhe É isso aí Perfeito E olha só Vamos para as perguntas? É vamos para as perguntas Tem muito tema nessa Relacionado a esse nosso assunto Olha só Isso é muito importante Oi Tenho 19 anos E sou gay Minha família Não me aceita E agora Com esse negócio Da cura gay Sinto que vai ficar Mais difícil Para mim Não sei o que fazer Isso é mesmo Uma doença O JP lá Do setor 4 Responde para nós Rafael Isso é uma doença Olha só Segundo a Organização Mundial de Saúde Isso não é doença Não é doença Não é doença Fique tranquilo Isso desde muito tempo atrás Da década de 90 A Organização Mundial de Saúde Já viu que isso não é doença Não tem que ser tratado Então aquilo que não é doença Não precisa de cura O que aconteceu? Gente Uma juíza Lá do Distrito Federal Que realmente Identificou que muitas pessoas Que não aceitam A sua sexualidade Pode sim Ir num psicólogo E tratar isso Como ele quer ser tratado Não que isso seja doença Mas porque antes Não poderia Se uma pessoa Fosse um psicólogo Porque não se aceitasse gay Ou não acreditasse Que isso Por causa da religião Ou por causa de crenças Da própria família O psicólogo Não poderia tratar Tipo assim Ah não A gente não pode tratar Mesmo que o psicólogo Acredite nisso Mas o que essa juíza fez Foi só dar essa abertura Para aquelas pessoas Que querem se tratar Se você que está nos ouvindo Acredita que isso é doença Ou acredita que você está sentindo É doença Então você precisa de um psicólogo Ou para se aceitar Como você é Ou se você acredita Que tem reversão Para isso Então fica à vontade A juíza deu essa abertura aí Agora Cabe também ao psicólogo Que ele for tratar Aceitar E ajudar essa pessoa Ou não Agora Se você realmente Está incomodado Com essa questão de doença Ou não É importante verificar Dentro de você Você aceita Sua sexualidade Você sabe O que você é Independente Do que as pessoas falam Então acho que isso tem Muito mais a ver Com os conteúdos subjetivos A gente tem muito Telespectador Na adolescência Que está aflorando A sexualidade Fica com essa dúvida É doença Não é O que eu vou falar Para minha família Mas gente Não é doença Fiquem tranquilos Tá bom Às vezes as pessoas Acabam confundindo Muita coisa E a mídia Infelizmente É muito sensacionalista Acabam jogando Falando que é doença Falando que é doença As pessoas não entendem Não vão procurar saber O que realmente Está acontecendo É de onde que surge Começam a surgir As piadinhas Essas coisas Que acabam Às vezes magoando Realmente Quem está nessa indecisão Porque uma coisa Que sofre É uma coisa É uma pessoa Uma pessoa que é gay Bem resolvida Estava errando a palavra Aqui Desculpa Uma pessoa É você ser um gay Bem resolvido Se você é ótimo Mas infelizmente Ainda tem Como o Rafael falou Aquele adolescente De 15, 16 anos Que está se encontrando Está passando Por alguns conflitos É onde que ele vai Buscar uma ajuda No psicólogo Para se identificar Não que vai ser Feita uma cura Não que vai reinverter Nada disso Gente, até porque A Organização Mundial De Saúde É internacional É todos os países Não é porque Uma juíza Lá do Distrito Federal Só permitiu Ser tratado Que isso mudou Então isso não é doença Fiquem tranquilos Vamos para a próxima? Vamos para a próxima pergunta Também é relacionada A família Boa tarde Rafael Me chamo FJ Sou irmão do meio De 5 irmãos Sinto que a nossa relação Não é tão saudável Como vejo De outras pessoas Meu irmão Parece não gostar De mim É normal Essa impressão? O FJ Lá do BNH Olha só A gente tem muitas A gente tem muitas Perguntas relacionadas A isso, né? Irmãos Por que que irmãos Parece que brigam tanto, né? Gemima Sim Por que que irmãos Parece que Tem uma inveja Um do outro Isso é comum? Como que é isso? Gente, olha só Toda família tem problemas Toda família, né? Tem as dificuldades Que precisa ser passada Precisa ser elaborada Se você Que está nos assistindo Tá se incomodando Da conduta Com seus irmãos Né? É importante que você Converse com eles Né? Abre o jogo pra eles O que que tá acontecendo? Fiz alguma coisa de errado? Às vezes você fez algo Sem intenção Eles acabaram entendendo De outra maneira Mas olha só Às vezes os irmãos Tem essa Essa implicância mesmo Mas é uma relação De amor e ódio Que Freud até falava, né? E Melanie Klein Que é uma relação De amor e ódio Então isso é comum Mas que ninguém Precisa passar por isso Tá incomodando? Então resolva Vai conversar com eles Né? Se conversar com eles Não adianta Então procure você Uma ajuda psicológica Pra que você Se sinta melhor Pra que você Resolva os seus conflitos Ok? Agora nós temos Mais duas perguntas Rafael E essas perguntas É relacionadas À depressão A primeira é a seguinte Fui diagnosticada Há dois anos Com depressão pós-parto Hoje a minha filha Tem dois anos E sinto que não consigo Amar ela Como os dois Primeiros filhos Me sinto culpada Gostaria que falasse Um pouco sobre isso É a LM Lá do setor Jorge Teixeira Quero mandar um abraço Pra todos Jorge Teixeira Que sempre nos acompanha Olha só A gente falou Ontem uma vez Sobre depressão pós-parto Né? É uma área Muito delicada E que não é brincadeira Né, Gemi? Mas às vezes as pessoas Acham que isso Pode ser Tratado de qualquer maneira E não é assim A depressão pós-parto Isso acontece Né? Às vezes até antes Da mulher dar a luz E depois Tem questão hormonal E tem questão psicológica Né? Realmente as pessoas Que tem depressão pós-parto Tem uma tendência A rejeitar o filho Assim que nasce Né? Se esse sintoma Se esse sintoma Se esse sintoma De tristeza Se esse sintoma De angústia Né? Permanecer Depois de três semanas Quatro semanas Então isso é indício Sim, de uma depressão Pós-parto Essa tristeza Que dá logo No comecinho Tende a passar logo Né? Então eu indico você A procurar uma ajuda Psicológica Né? Se necessário Ir a um psiquiatra Para que você possa Estar resolvendo Não se sinta culpada Em relação a isso Né? Às vezes Isso foge do controle Da pessoa As pessoas Não têm o controle Ah, eu quero agora Ter depressão Pós-parto Ah, agora eu quero Ser curada Não é assim Tá? Então procure uma ajuda Psicológica Que eu tenho certeza Que você vai poder Recuperar esse tempo Aí que você perdeu Longe da sua filha Isso se você Tá se mantendo afastado Porque tem muitas mães Que acabam deixando Muito com a avó Deixam muito com o tio Né? Então isso é importante Cuidar Verdade A outra pergunta Relacionada à depressão É a seguinte Tenho depressão Mas minha família Acha que isso é Frescura da minha cabeça Acho que faço Só para chamar atenção O que posso fazer? MO Setor 3 Olha só Muitas pessoas De mim Traz nessas perguntas E a gente alerta Família Cuide dos seus Cuide dos seus Familiares Seus amigos Porque depressão Não é frescura Transtorno de pânico Não é frescura E transtorno De Todos os tipos De transtornos Que implicam Ansiedade Gente Isso não é frescura E a base Primordial É a família Ok? As pessoas Já sofrem Com os transtornos Agora imagina Se não tem O apoio da família Imagina se a família Ficar sempre dizendo Se é frescura Levanta daí Vai dar um jeito De melhorar a sua vida Gente Cuide dos seus Ok? Se você está com depressão Se você realmente sente Que está com pensamentos negativos Desanimou Parece que vê o mundo Cor cinza Procure uma ajuda psicológica Se você acredita Que um dos seus parentes Está passando por isso Porque às vezes Quem tem depressão Nem quer ir Fica só lá Se deprimindo Então procure uma ajuda psicológica Para os seus amigos Para alguém da sua família Porque eu tenho certeza Que vai ajudar É verdade A família Como foi o tema de hoje É a base primordial Para a saúde emocional É verdade E vamos agora Para os abraços Vamos Olha só Quero mandar um abraço Para as meninas Lá da Panificadora Pimpão Do Setor 5 Elas são telespectadoras Do Momento Terapia Que bom E gostam muito do quadro Muito obrigada Então meninas Da Panificadora Pimpão Do Setor 5 Obrigado Pelo carinho E audiência de vocês Temos mais abraço aqui Rafael Temos Olha só Gente Quero mandar um grande abraço Aqui para os nossos telespectadores Alguns abraços Fiquei de mandar semana passada Mas não deu em relação ao tempo Para o Rivaldo Que sempre nos acompanha De Giparaná Quero mandar um abraço Para a Daniela e Carlos Lá do Setor 6 Que também sempre nos acompanha Para a Nayara De Coronel Fabriciano Minas Gerais Quero mandar um abraço Para o jornalista Alexandre Pedro Lá do Distrito Federal Que também nos acompanha Quero mandar um abraço Para o Val Nascimento Que é lá de Ribeirão Preto São Paulo Que trabalha com o SBT Lá É assessor lá Do pessoal Do Silvio Santos Que também nos contatou Um abraço para ele Fico muito feliz Que você tenha assistido O nosso quadro E um abraço Para Marta Psicóloga Lá de Santa Catarina Que também sempre nos acompanha Um grande beijo Para vocês Continue assistindo a gente Continue mandando As suas sugestões Os seus temas Para o nosso quadro Ok? Se você se sentiu Identificado com esse tema Acredita que realmente Nasceu numa família errada Ou você que é da família Acredita que o seu filho Ou alguém da sua família Precisa de ajuda psicológica Eu vou deixar aqui O meu telefone Se vocês querem falar comigo Sobre qualquer tema Sobre qualquer relação Qualquer coisa Em relação a isso Pode falar comigo Meu telefone está aqui Para você que gosta De redes sociais Vou deixar o meu Facebook E a minha página também Lá no Facebook E eu quero que vocês Entrem em contato comigo Sempre que vocês quiserem Ok? Estou vestindo terno e cia Essa roupa Que é muito bonita Veste muito bem Convido vocês A dar uma passadinha Lá na Avenida Canã E conhecer a loja Tenho certeza que a Vanessa E as meninas vão estar Disposta a te atender Ok? Gemima, obrigado Mais uma vez A gente fica por aqui Gente, esperamos você Na próxima semana No quadro Momento Terapia Até lá Momento Terapia Com Rafael Ribeiro Oferecimento Elaborar Coach e assessoria